A reportagem fala neste momento da Dizi de Botucatu, onde está sendo apresentado neste momento um caso de tráfico de drogas. A polícia militar acabou detendo três suspeitos que serão autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Estou com o Cabo Vossi, ele que está também participando dessa ocorrência. Cabo, como que foi o atendimento dessa ocorrência ali na região da Vila Ema? Sim, a princípio nós estávamos patrulhando através Pereira da Silva, próxima linha do trem ali, que o local já é conhecidíssimo pela venda de entorpecentes. Quando chegamos próximo à linha, avistamos o indivíduo saindo correndo. Ele ia passar alguma coisa para um motoqueiro, avistou a viatura e saiu correndo. Como nós estávamos em três motocicletas, uma tentou acompanhar ele, uma cercou por baixo e uma veio por cima, prendendo o indivíduo em cima do viaduto. Retornamos ao local da fuga, do início da fuga. Ele deixou sua blusa na linha do trem, com 25 parangas de maconha e cerca de uns 27 reais em dinheiro. Foi onde ele nos informou que estava traficando mesmo e que há dias atrás tinha trampado essa droga, trabalhado essa droga num local bem conhecido nosso, junto com os dois parceiros dele. Foi onde ele levou nós até o local, procuramos a área, bastante mato lá, matagal, procuramos bastante. Não foi localizado mais nenhuma droga, apenas uma balança. Foi onde ele indicou onde seria a residência dos outros dois indivíduos. Seria um gerente do tráfico dele e que seria uma residência próxima ao matagal. Foi onde batemos na residência lá, os dois indivíduos estavam por lá. E lá foi localizado mais 170 reais e acho que seis porções de maconha com esse gerente do tráfico dele. Onde foi todo mundo conduzido para a diesel. Agora, Cabo, nós temos ali aquele local, ele é bastante fechado com mata. Isso dificultou o trabalho da polícia? Como que foi a atuação de vocês ali nesse local? Com certeza, o matagal, mata fechada. Ele mostrou para a gente vários locais que ele poderia ter escondido a droga. Ele mesmo estava perdido lá, sendo que devido ao matagal não foi impossível localizar o resto da droga. E essas pessoas aí que foram detidas e serão atuadas em flagrante, elas já tinham passagem pelo crime de tráfico, já eram conhecidas da polícia? Sim, sim. Esse primeiro que a gente realizamos a prisão, ele já foi preso duas vezes quando menor de idade, uma vez maior e agora seria a quarta vez que ele seria preso pelo mesmo crime. E os outros dois indivíduos são conhecidíssimos lá na Vila Ema e pelo tráfico também de drogas. Com relação ao tráfico ainda naquele local, ali nós temos um projeto social, temos também uma parte ali de um prédio que foi restaurado na estação, mas mesmo assim, por conta da mata fechada, esses traficantes acabam utilizando aquele trecho e a equipe da polícia militar acabou atuando nesse local. Qual que foi a equipe, Cabo, que atuou nessa ocorrência? Sim, foi a equipe de Rocã, com três motocicletas, Cabo Voce, Cabo Marçal e Soldado Lofiego, e tendo como apoio depois o Sargento Rosivaldo e também a viatura do Sargento Laudo no apoio. Muito bem, então foi essa reportagem diretamente da Dizy de Botucatu, onde nós temos então esse flagrante de tráfico de drogas, mais três suspeitos presos pela polícia militar, traficantes que foram encaminhados para a cadeia pública de Itatinga. Esta informação, Agência 14 News, a informação começa aqui.